Sempre, sempre eu vou te amar Não consigo te esquecer Pode amar, vem me amar Eu te quero, amor Vem trazer o teu calor Vem me ver, amor Vem trazer o teu calor Vem trazer o teu calor Sempre, sempre eu vou te amar Não consigo te esquecer Pode amar, vem me amar Deus te quero Vem trazer o seu amor, vem trazer o seu calor, vem viver pra mim.